Beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, que faz o vídeo aí pra esse canal aí, Agricultura 220. Recentemente eu mudei lá o nome do canal, porque eu achei o nome que tá agora melhor, né? Agora tô trazendo aqui o vídeo do Valtra, antigo Valmet, qualificado. Top, viu, esse trator. Tem outro ali, o Massa Efex, topado. Qualificado também esse daqui. Só não tá com rodar três, mas de resto tá top. Esse aqui eu acho que é ano 68, se eu não me engano. Mas é top, viu. Qualificado, antena. Mas tá, eu trago mais vídeo aí pra vocês. Tá, eu trago mais vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha ele aí O barco é um barinho O barco é um barco que eu preciso Engarra a flúvia, estamos aqui na porção de Simon Dias, e mais tanto como está A flúvia, estamos aqui na porção de Simon Dias, e mais tanto como está A flúvia, estamos aqui na porção de Simon Dias, e mais tanto como está A flúvia, estamos aqui na porção de Simon Dias, e mais tanto como está A flúvia, estamos aqui na porção de Simon Dias, e mais tanto como está A flúvia, e mais tanto como está Rapaz, o cara veio mesmo com o meu carinho. Rapaz, o cara veio 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 com o meu carinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem muito caminhão ainda. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?